Salve, salve, galera! Essa música que eu vou cantar agora é a música que vocês escolheram o título chamada Labirinto de Espelhos Composição Marcel Correia e Ricardo Bispo Universos colorido multicor Sinto um pavor Em não te ter Ferve um vazio sem o seu amor Vem, por favor, fazer Morada eterna aqui dentro Alento, inspiração O nosso amor é como o vento Fresco, verão O nosso amor é como o vento Fresco, verão Alguém passou e me lembrou você Justo na hora que eu me empenhava em te esquecer Reacendendo o fogo farto da esperança Nesse Labirinto de Espelhos Nesse Labirinto de Espelhos Brotou no peito a perseverança Me deu vontade de te procurar 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 Me deu vontade de te procurar